Alfredo, vamos falar agora de um assunto muito delicado que está sendo investigado, que é o caso de maus tratos e também de um possível caso de racismo que aconteceu dentro de uma CI. Como é que aconteceu tudo isso aí? Israel, o caso foi registrado na segunda delegacia de polícia civil ali do bairro Vila Pimoto, seria o CI, que já se ampliou ali do bairro Vila Pimoto, onde a diretora procurou a delegacia com a ata de registro de reclamações, a qual uma professora de 50 anos teria sido denunciada por colegas de trabalho e também por mães de alunos de ter aí enviado de forma com ofensas racistas e também com as periões e com agressividade essas crianças. Três crianças foram identificadas, ambos com dois anos, teriam dois meninos e uma menina, mas há relatos de mais crianças que terem sido maltratadas por essa profissional. Já contas as informações da diretora que é passada à delegacia de polícia civil, são de que duas crianças teriam sido ali coagidas psicologicamente por essa professora, que de acordo com os relatos da diretora e colocados na ata, essa professora teria dito a uma criança que a mãe dela não iria buscá-la, ela iria ficar ali e não teria dito, ninguém aguentava mais ela. Já a outra criança foi dito que a situação dela não era legal e que o pai dela era pretinho, de uma forma agressiva, como se quisesse rebaixar a criança. Uma outra criança, uma menina, foi dito ali na frente de uma outra colaboradora de serviço e era a pessoa mais linda da família, porque ela seria branquinha e o restante da família não. Outras duas crianças teriam sido também maltratadas de acordo com informações do Político de Podência, aonde uma teria sido pegada pelos braços e lançada para o alto, se chacoalhada para que parasse de chorar, entre outras que teria sido colocada no campo da sala, aonde uma lousa teria sido utilizada como uma barreira ali, formando um tipo de cercadinho para penalizar a criança que teria feito alguma arte, feito alguma coisa que essa pessoa não teria gostado e essa atitude dela teria sido considerada como uma forma de punição para essa criança. O caso foi registrado lá na 2ª Delegacia de Política Civil, que já abriu inquérito para investigar o caso. Agora, Zé, eu vou ler uma nota, aonde hoje de manhã conversei com a Sessoria de Comunicação da Prefeitura de Cresce Aguas, que nos informou aí as ações tomadas depois de tomar conhecimento. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, Eculpa SEMEC, tomou conhecimento do caso através da própria direção da unidade escolar e com denúncia do boletim de ocorrência em mãos, abrirá ainda hoje um processo administrativo para investigar internamente os fatos. A pasta ressalta que refudia qualquer tipo de ato discriminatório, violento, ou que torne aí o trabalho dos profissionais colocados aí em dúvida. A Polícia Civil, o PAI também, junto com a Prefeitura, trabalharam junto aí para poder esclarar o seu caso e busca aí por relatos de mães que possam colaborar com esse inquérito e levar as crianças para passar por um apoio psicológico e também aí fazer um levantamento com esse psicólogo, se consegue extrair mais alguns relatos e coletar provas que estão sendo colocados ali em prática para serem investigados para que o boletim de ocorrência seja encaminhado, virado inquérito e seja concluído. Mas, por via das dúvidas, a Prefeitura já afastou essa profissional, que já abriu um processo administrativo para poder investigar casos e agora a gente vai acompanhar a situação que está dessas mães, dessas crianças e também do governo municipal, que acabou sendo surpreendido com essas denúncias dessa profissional que teria feito aí esses casos, esses fortes casos, que estão sendo investigados de vida racial e também de maus-tratos dentro da unidade infantil, escolar e educacional OCI Jassim Cambuí, lá do Vila Piloto, Israel.